Olá, meus amores! Espero que vocês todos estejam muito bem, que vocês estejam com saúde. Hoje a gente trouxe para vocês um ensinamento muito legal, que é uma transferência de pence, que transforma a pence em pregas. É muito diferente. Transferência de pence é uma coisa que você vai usar a vida inteira. É uma armadilhazinha, uma ferramenta que toda modelista tem que dominar muito bem. Então, todo vídeo que você vê de transferência de pence, assista, veja com atenção, tente fazer e aprenda, que é muito importante. Então, a blusinha de hoje tem essas pregas no decote. Você vai perceber que essas pregas são uma transferência de pence. Você vai aprender a fazer isso hoje, aqui comigo. E eu já quero te agradecer. Agradecer a sua companhia. Agradecer o seu like, que você já vai deixar para mim aqui no comecinho, que eu sei. Já vai deixar seu comentário aqui, com seu nome, com o nome da sua cidade e vai compartilhar com alguém que eu sei que você vai me ajudar nisso. Também quero agradecer você que tem colaborado com o Clube do Pix, que é o clube que mantém o nosso canal. O nosso canal é gratuito, todos os nossos vídeos são liberados, não tem vídeos trancados. Mas, se você quiser colaborar para manter o nosso canal no ar, você pode colaborar através do Pix, fazendo uma doação de... Da exorbitante quantia de um real por cada vídeo que você gostar. É, um real, só isso mesmo. Já ajuda bastante e a gente agradece. Fora isso, o mais importante é o quê? Sua companhia. Muito obrigada, tá? E agora eu te pergunto, você vai ficar aí sentado no sofá assistindo o vídeo ou vai fazer junto comigo? Vem, gente, vem fazer essa aula junto comigo. Meus amores, eu tô há muito tempo com vontade de ensinar vocês uma blusa que tenha pregas aqui no decote, porque essas pregas no decote são transferências de pence. Aí, eu tinha achado essa foto aqui, tá vendo? Mas essa foto aqui, o decote é com viés e ela é sem manga. Uma coisa que não agrada muito vocês, eu já percebi que vocês preferem blusa com manga. E outra coisa, o ensinamento dessa daqui, ó, ele é mais rico. Por quê? Porque você vai aprender a fazer a limpeza, que não leva as pregas e mais a blusa com pregas. Então, entre uma e outra, eu optei por essa, tá? O decote dela é meio amplinho, como se fosse um canoa. E ela tem duas pregas pra cá e duas pregas pra lá. Ela tem uma meia limpeza aqui e você pode perceber que a parte externa, ela não tem pence. Tá? Fora isso, a manguinha dela é levemente solta aqui, muito levemente, e tem um arzinho de franzida aqui em cima, ó. Uma cabecinha de franzida aqui em cima. Então, ela tem uma manguinha, que é uma coisa que agrada mais. Eu vou fazer ela na altura normal assim, tá? Soltinha, porque aqui ela tá pra dentro da calça. O detalhe que você vai aprender nessa aula de hoje é essa limpeza, que não tem as pregas. A limpeza vai ter pence normal e essas pregas serão feitas com transferência de pence. Então, preste atenção que essa aula é muito legal. Eu já copiei aqui, ó, a informação de frente e costa da minha blusa. Se você tá caindo como um paraquedas aqui agora, você tem que entender que o nosso método é um método simplificado. Cada vez que você vai fazer um molde, você não tem que riscar isso tudo de novo. Você faz a sua base, tá? E da base saem todos os nossos modelos. Então, se você ainda não tem sua base, corre lá no nosso canal, vai na playlist do nosso canal e vê base de tudo que lá tem a base da blusa. Tem base de vestido de macacão, de calça, de tudo tem lá, tá? Então, vamos lá. Essa aqui é a nossa base de blusa, tá? E a gente vai, então, desenvolver o nosso modelo. Vamos começar. Vamos soltar um pouquinho. Aqui eu já não vou fazer a pence de cintura, porque a minha base tem pence de cintura, mas eu não vou fazer. Então, obviamente que aqui já tá mais solto. Mas o quadril também é mais solto e o busto também é mais solto. Então, vamos soltar aqui, ó, meio centimetrozinho. Não, aliás, um centimetrozinho pra cada lado. Ó, você marca aqui um centímetro. E você, obviamente, pra não perder tempo, o que você faz? Você já aproveita a sua base, arrasta ela pra lá um centímetro e recopia a lateral. Automaticamente já soltei um centímetro. Esse papel aqui borra tanto e eu tenho que usar essa caneta aqui, aquela de ponta grossa, sabe? Ela dá muito borrão. Mas é o melhor jeito pra você ver ficar bem pretinho. E agora, nas costas, eu vou soltar também um centímetro. Não podemos esquecer dessa operação quando a gente for fazer a manga. Senão, a manga não vai caber, tá? Ó, soltei um centímetro. Então, eu já dei uma folgazinha na minha blusa, que é o primeiro passo que eu dei. A minha altura de blusa aqui na minha base, ela tá boa pra uma blusa que vem até o quadril. Se você preferir definir ela melhor depois, ou você alterar essa altura e não usar a altura que você fez na base, você pode medir em você, desde aqui, ó, do rodapé do pescoço, até a altura que você quer a sua blusa e acrescenta um ou dois centímetros de bainha, tá? Eu vou usar porque eu costumo já fazer a base numa altura boa de blusa. Mas você pode definir, ela é mais curta, tá? Não tem problema nenhum, não. Você pode até definir um vestidinho soltinho, que vai até ali a altura do joelho, até um midi. O importante é você aprender essa operação que nós vamos fazer aqui agora. Agora nós vamos interpretar, ó, o decote. O decote é um decote meio canoa. Aqui na frente ele arreia pouco, mas aqui ele afasta bem, tá? Então, do pescoço pra lá, a gente vai afastar três centímetros e meio, ó. Tá? Então você faz a mesma marcação frente e costa, três centímetros e meio, pra que o nosso ombro fique do mesmo tamanho. Feito isso, a gente vai ver quanto que a gente vai arrear aqui. Vamos arrear pouquinho, pra ele não ficar muito baixo, pra ele ficar mais com a carinha de canoa. Então eu arreio dois aqui, ó, na frente, e arreio apenas um lá atrás. Pronto. Eu já fiz uma definição do que eu quero de decote, agora eu vou pegar... Obviamente você vai usar a curva francesa do tamanho normal, né? Ou você pode procurar uma curva que se encaixa bem no seu esquadro, tá? Aí você vai refazer aqui, ó, a curva do decote da frente, certo? Que eu já fiz, já arredondadinho, bonitinho. E a curva do decote das costas, ó. Refiz. Então o que que acontece aqui? Esse pedaço eu não vou utilizar. Nem esse pedaço eu vou utilizar. Definido onde é o meu decote, isso aqui sempre você define, tá, gente? Sem colocar, sem... Ai, eu tenho que deixar um centímetro de costura. Não, depois você acrescenta isso. Primeira coisa que você vai fazer é interpretar o seu modelo. Depois você acrescenta costura se você precisar acrescentar, tá? Porque, por exemplo, na nossa base, aqui, aqui, a gente já tem costura. Cava, a gente já tem costura. Lateral, a gente já tem costura. Ombro, a gente já tem costura, tá? Então, a gente não vai precisar só se a gente fizer recorte, se a gente interpretar um outro decote, como é o nosso caso aqui, tá? Então, a gente já interpretou o nosso decote, nossa cava vai ficar exatamente como tá, porque a gente vai botar uma manguinha nessa parte. Agora, a gente vai localizar as nossas... A localização, o local onde vai ficar, o distanciamento de uma pra outra, dessas pregas que tem no decote, tá? Então, vamos olhar numa... Vou usar até a fita métrica, que fica mais fácil, ó. Vamos usar a fita métrica pra gente ter uma ideia do distanciamento que seria bom a gente fazer essas pregas. Eu acho que se a gente fizer aqui, ó, entre essa e essa, quatro centímetros, e entre essa e essa, quatro centímetros, eu acho que vai ficar bom. Então, eu teria aqui, quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui, tá? Então, se eu vou fazer essa e essa com quatro centímetros, aqui é o meio da frente, que é essa parte aqui, ó. Então, eu tenho que colocar aqui dois e dois do outro lado. Depois, quando eu desdobrar a blusa, se eu colocar dois aqui, quando eu desdobrar a blusa, eu terei quatro, concorda? Então, eu vou pegar a minha régua de miniatura, que é a que eu trabalho aqui, tá, gente? Você trabalha com sua régua normal. E vou colocar aqui, ó, dois centímetros. E vou marcar aqui. Então, aqui, eu vou ter uma prega. Agora, pra próxima prega, eu vou marcar quatro centímetros. Aqui, eu terei outra prega. Quando eu abrir essa frente aqui, do outro lado da frente, eu terei mais duas pregas, completando as quatro que a gente precisa, tá? Agora, nós vamos... Marcamos. Agora, calma, não vamos mexer ali ainda não, porque a gente precisa primeiro marcar a altura da nossa limpeza. Lembra que a nossa blusa tem uma limpeza e a limpeza não tem prega? Então, vamos demarcar aqui, ó. Do mamilo pra baixo, eu sempre repito isso pra vocês, tá? Pra você fazer uma limpeza, você tem que colocar aqui uns onze centímetros. Se você estiver fazendo uma blusa P, um P bem pequenininho, bota dez. Se você estiver fazendo um GG, bota quatorze, tá? Pra ela poder cobrir. E essa limpeza aqui, ela não pode terminar antes de terminar aquela curva do peito. Porque senão fica feio. E na hora que você veste, fica marcado. Entendeu? Agora que você já marcou aqui a altura que vai ser a sua limpeza, você vai pegar uma régua, vai esquadrar aqui, ó, e vai colocar ali onde você marcou e vai traçar um risco aqui, ó. Traçei em vermelho, pra ele poder ficar destacado. Aqui é a nossa limpeza. Certo? Isso aqui vai ser a nossa limpeza. A nossa limpeza vai levar pence. Normal, como qualquer outra limpeza. Mas a blusa do lado de fora é prega. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma linha... Vou voltar pra caneta preta. Nós vamos fazer uma linha ligando essa prega aqui com esta pence aqui, tá? Então vamos fazer uma linha aqui pontilhada. Vamos lá, ó. Porque a gente precisa de quê? A gente precisa de tecido pra fazer essa prega. E a gente não tem. A gente vai utilizar essa pence pra poder abrir aqui e aqui também, tá? O que faltar pra outra prega aqui a gente vai abrir até lá embaixo. Agora você vai pegar uma régua maior e vai pegar essa marcação da prega aqui e vai ligar com a barra. Veja bem. Olha bem o sentido da sua prega. A sua prega, ela tá... A prega aqui, ó. No desenho, ela tá descendo reta assim? Não, ela não tá descendo reta. Ela tá levemente na diagonal descendo aqui assim, ó. Mais ou menos pro meio dessa metade. Então, você obedeça a posição que aquela prega tá direcionada. E você faz aqui uma linha pontilhada que se a gente precisar de mais espaço a gente vai abrir essa linha pontilhada pra fazer a segunda prega, ok? Ok. Agora, nas costas a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer uma limpeza meia limpeza porque já fica tudo bonitinho ali no decote e tal. Ou a gente pode fazer uma limpezinha só aqui no decote. Então aí fica assim, por exemplo, olha. Aí eu tô fazendo uma blusa pra mim. Eu vou comprar um tecido e vou fazer uma blusa pra mim. Então eu quero ela caprichada, linda, com acabamento lindo. Não quero que apareça nenhum pesponto do lado de fora, nada. O que é que eu faço? Eu faço uma meia limpeza nas costas e não vai ficar nenhum pespontinho e nada aparecendo aqui. Segunda opção. Aí eu tô fazendo pra uma loja ou eu tô fazendo pra vender e eu preciso baratear o custo. Aí em vez de eu gastar esse tecido até aqui eu vou fazer uma limpezinha só nessa curvinha do decote. Então vai, vai, vai. Quem vai mandar como você vai fazer esse acabamento é o objetivo do seu molde, tá? Então eu vou ensinar atrás o acabamento de curva só pra ensinar uma coisa diferente. Mas se você quiser fazer a limpeza também é só você medir quanto que tem aqui com mais esse daqui quantos centímetros deu. Aí você marca aqui dá uma linha reta e faz a limpeza. Mas vamos supor que você esteja fazendo pra vender, tá? Então você tem que economizar um pouquinho de pano. já vou gastar um pouquinho mais aqui que tem a limpeza então eu vou fazer atrás com uma limpezinha comum. Aí você vem aqui, ó marca aqui 4 centímetros toda a volta do decote volta aqui com a sua reguinha faz a curvinha bonitinha e a gente já tem uma limpezinha peraí que falhou aqui a gente já tem uma limpezinha pro nosso decote costas. Tá certo? Então a gente vai fazer nesse caso hoje a gente vai fazer com uma limpezinha só do tamanho do decote pra você aprender como que você faz pra economizar um pouquinho de tecido, tá? Agora aqui nós não temos outro jeito, gente porque se a gente fizer uma limpeza aqui se a gente não pespontar a limpeza em volta do decote a limpeza fica virando pra fora e se a gente pespontar a gente vai passar o pesponto em cima dessas pregas vai ficar ridículo então a frente tem que ser com limpeza, ok? Então a gente já fez a interpretação vamos liberar um do outro aqui que a gente vai começar a abrir os pedacinhos pra você entender como que é feita essas pregas aqui eu vou começar pelas costas que é mais fácil tá? Vou pegar essa informação isso aqui por enquanto é só uma informação tá, gente? Agora que a gente vai fazer o molde definitivo ó, lembrando que aqui a gente não fez a pence então ela já tá mais larguinha na cintura além desse um centímetro que a gente deu tá? Você vai falar assim ai, vai ficar apertada não, não vai ficar apertada não quando a gente terminar de interpretar a frente e as costas a gente vai interpretar a manga, tá bom? ó, então tirei o que eu não vou precisar fiquei com essa parte aqui que eu vou usar tá? Queria mandar um beijo pra Adriana de Planura de Minas Gerais Adriana, um beijo pra você, tá? Muito obrigada por nos acompanhar aí, obrigada pelo seu contato pelo seu carinho pelo seu elogio muito importante pra nós aqui a gente se sente lisonjeado também pra Ivanilda ela mora a Ivanilda mora em Distrito Federal também tá nos acompanhando aí graças a Deus né? muitos seguidores 140 mil seguidores já passamos de 141 mil ó, tô copiando aqui a barra a lateral nova a cava tá vendo esse detalhezinho aqui que é um piquezinho que tem na minha base? vou copiar, tá gente? porque isso daqui é a cabeça de manga embora a minha manga tenha franzido, né? mas eu vou copiar ó, ombro e decote copiei tudinho agora vamos lá essa caneta tá borrando demais gente nossa, que eu passo a mão ó, ele já fica borrado essa daqui é a minha frente agora vamos raciocinar juntos, tá? eu preciso dar alguma coisa na altura? não minha base já tem bainha na lateral? não minha base já tem costura cava e ombro? minha base já tem mas no decote preciso dar um centímetro de costura senão esse decote vai ficar enorme então você marca um centímetro toda a volta e quando você cortar você já corta dando esse um centímetro tá? então esse aqui gente já é o meu molde definitivo pra fazer essa minha blusinha ele já tá soltinho no corpo ele já tá com o meu decote interpretado então essa aqui é as costas vou dar o pique aqui tá gente? piques são importantíssimos pra ajudar a gente na hora de montar agora eu preciso fazer a limpezinha do decote tá? então a limpezinha você pode fazer por aqui ó você risca aqui aí segura pega a rolete marca aqui onde você mediu tá? e corta deixando um centímetro aqui ó pra costura conforme a gente deixou lá no decote da frente ou a segunda opção é você pegar o decote da frente colocar aqui na dobra do tecido riscar ele todo e depois medir novamente os quatro centímetros ali então eu tenho aqui as costas e a limpeza das costas as costas o fio é aqui em pé e eu vou precisar dela uma vez a limpeza o meu fio é aqui na dobra e eu vou precisar dela uma vez tá? então essa parte que era mais facinha já foi agora nós vamos pra complicação que não é tão complicação assim como você pensa tá? vamos fazer aqui ó eu vou primeiramente antes de qualquer coisa eu vou fazer a limpeza por que que eu vou fazer a limpeza? porque depois eu vou precisar cortar esse molde aqui pra fazer essas pregas e aí eu vou ter dificuldade pra copiar o molde da limpeza tá? então eu vou cortar aqui nessa reta pra mim ter já uma visão aqui de colocar aqui na dobra do papel então eu coloco aqui ó na dobra do papel tá? certinho aqui na dobra do papel fixo essa peça aqui cadê meus alfinetes? estão aqui você acredita que esse porta alfinete aqui é tão velho ele tá todo rasgado eu ganhei de uma cliente minha ele foi feito com CD ó a pessoa colocou algodãozinho aqui assim capô e eu a amo ela é muito útil deve ter mais de sei lá quase uns 15 anos agora eu vou copiar a limpeza ó copio aqui tá? a limpeza você não vai fazer bainha tá gente? a limpeza é só um chuleado aí eu vou copiar a lateral aqui vou copiar a pence só que vou deixar ela por último só pra me explicar uma coisa ó copiei o decote copiei o ombro e copiei a cava ó eu não posso perder o local certinho onde começa a pence então quando você copia a pence aqui nesse caso eu não preciso afastar o bico do peito da pence não tá? pode ser até aqui no finalzinho porque é do forro você marca bem furadinho ali onde termina a pence pra você não perder quer ver como é que vai ficar bem marcadinho? olha lá ó tá vendo? esse ponto aqui é importante pra depois quando você estiver costurando você saber onde ela começa onde ela termina tá bom? onde eu vou precisar deixar pra costura? no decote né? um centímetro de costura ó e não preciso deixar nem no ombro nem na cava nem na lateral e nem embaixo porque não vai fazer bainha tá? então essa parte aqui a gente já pode recortar que ela já está pronta praticamente pronta Tereza Cioletti de Contagem Minas Gerais fala Tereza nos acompanhando aí tá? tô muito feliz com tua presença olha ela ligada aí no nosso vídeo ó vamos lá cortei então já fiz a limpeza também o que eu preciso fazer aqui ó na minha pence colocar os piquezinhos aonde a pence começa aonde ela termina é aqui e aonde ela começa é ali onde eu vou fazer a dobradura tá? pra fazer aquela anatomia bacana pra poder caber o peito direitinho sem dar defeito a limpeza o fio é aqui em pé e eu preciso dessa limpeza apenas uma vez você notou que a limpeza ela não tem as pregas aqui tá? e a frente vai ser ao contrário ela vai ter as pregas mas ela não vai ter as peças então aqui tá aquela parte ali agora sim agora a interpretação dessas pregas eu fiz questão de ensinar isso pra vocês gente porque eu acho tão importante você saber fazer transferência de pence transferência de pence é uma coisa que você vai usar a vida inteira como modelista olha eu vou recortar ele todinho aqui vamos lá imagina essa peça aqui se você fizer um vestido midi com uma fenda na lateral da canela vai ficar muito bonito vai ficar um vestido muito chique assim soltinho sem marcar a nossa barriguinha que nós temos vai ficar um vestido chiquérrimo e vai ficar elegante pra qualquer situação olha recortei tá então agora você esquece essa informação de limpeza aqui e foca na informação das preguinhas que a gente vai fazer agora tá então a primeira que a gente vai fazer vai ser isso aqui ó a gente vai pegar esse pontilhado a gente vai cortar daqui até na ponta dessa pence e aí a gente vai fechar a pence vamos dobrar a pence dobrei tá e vou colar com o durexinho que não vou usar mais ela perfeito o que eu fiz aqui o espaço que eu tinha aqui pra fazer a pence pra acomodar o peito eu joguei pra cima agora quando eu fechar essa prega aqui ó olha só quando eu fechar aqui eu tenho novamente aquela curvaturazinha aqui ó que acomoda o peito você entendeu então eu só transferi só que aqui ela não vai ser uma pence ela vai ser uma prega mas o como é que eu vou te falar assim a função essa é a palavra lembrei a função da pence que é armazenar a mama da pessoa abrindo espaço pra caber porque o corpo da gente ele é 3D né ele não é reto igual esse papel ele tem o volume então a função que a pence tinha aqui ela vai continuar exercendo através dessa prega aqui agora a gente precisa abrir um espaço pra essa outra prega o que a gente faz a gente corta esse até lá embaixo na barra cortei aqui ó eu não vou soltar tá agora eu vou pegar um papel dobrado olha como é simples quero mandar um beijo pra Neuza de Araguari eu não sei se é Araguari ou se é Araquari fica em Santa Catarina então olha Neuza meu beijo pra você um beijo pra todos da cidade vamos compartilhar vamos dar like você já deu um like nesse vídeo se você não deu essa é a hora hein olha eu vou fixar aqui embaixo bem pertinho de onde eu abri por quê? porque eu preciso saber o espaço que eu abri nesta prega pra abrir igualzinho aqui então você vai pegar aqui a régua e vai medir quanto de espaço abriu aqui ó aqui abriu 4 cm quando eu fechei essa pence aqui abriu 4 cm tá então o que eu vou fazer eu vou fazer as duas pregas com a mesma medida então eu venho aqui e marco 4 cm ó aí eu trago essa parte aqui pertinho aqui alfineto ela aqui aqui tem 4 cm e aqui tem 4 cm e agora sim fixo o restante e vou copiar então eu vou copiar aqui ó a barra lateral ó aquela lateral não tem mais a pence cava ombro decote decote ainda falta dar 1 cm de costura tá ó vou copiar aqui onde ficaram as peças e vou marcar aqui ó de onde até onde que é cada preguinha que tem nesse decote quer ver? vou te mostrar como é que fica ó é muito fácil né gente ó tchan 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 viu? aqui é uma preguinha e aqui é uma preguinha Núbia por que você não completou o risco aqui? não a gente não completa tá esse risco a gente tem que dobrar o papel pra gente ver o que vai dar de bico aqui depois a gente vai dar 1 cm nesse decote e aí sim ele tá pronto então o que a gente pode fazer a princípio? a gente já pode cortar aqui embaixo aqui que é a lateral né a gente já pode cortar a cava esse aqui já é o molde definitivo tá gente? já tá até dobrado no meio ó tá? já é definitivo agora que eu fiz isso o que que eu vou fazer? eu vou abrir e eu vou fazer as duas dobraduras da prega e vou alfinetar então eu vou pegar aqui ó eu vou dobrar exatamente onde eu fiz o riscozinho ali ó tá vendo ali ó por isso que eu fiz o risco grandinho e vou dobrar esse risquinho sobre este outro risquinho ó só até aqui que era mais ou menos onde era pence né ó dobrei tá? agora eu vou fixar dobrei e fixei já tem uma preguinha pronta aqui agora eu vou pegar outra preguinha ó eu vou dobrar exatamente no mesmo sentido tá vendo? lembra que eu cortei até lá embaixo esse daqui ó então eu dobro até lá agora eu trago ele pra cima desse outro risco aqui ó é como se eu tivesse fechando é como se eu tivesse fechando nossa gente essa caneta não dá pra trabalhar mais não ó é como se eu tivesse fechando aquilo que eu abri pra dar pra pence agora que ele já tá todo dobradinho o que que você vai fazer? você vai passar a rolete aqui ó sabe por que gente? que você vai fazer isso? ó vai dar umas não sei se dá pra vocês verem ó mas aqui ficou a marca da rolete aqui e aqui e aqui e aqui acho que soltaram algum balão cheio de fogos aí gente que barulheira tá vendo? agora deu o biquinho aqui e o biquinho aqui aí agora que você abriu tudo o que que você faz? ó você pode fazer assim fixar certo? e agora sim a gente pode cortar dando um centímetro de costura tá? isso que a gente vai fazer agora vamos pegar a nossa tesoura vamos cortar aqui com todo amor e carinho tá gente? vai acompanhando tudo que o biquinho fez ali ó tá? todas as ondinhas que a nossa dobradura fez ó acompanha deixando um centímetro de costura esses biquinhos são imprescindíveis tá gente? pra na hora de você costurar não faltar tecido agora você aqui no decote você vai dar o piquezinho ó vamos lá aqui e aqui entre esse e esse uma prega e agora você vai dar outro piquezinho aqui e aqui entre esse e esse outra prega nós vamos até escrever isso ó prega e aqui ó prega tá? essa é a frente fio em pé fio em pé e a gente precisa dela uma vez então aqui quando você for costurar o que que você vai fazer? você vai preguiar aqui o decote olha só tá gente? presta atenção no que vai dar agora preguei aqui e preguei aqui ó fiz a preguinha vê se não vai bater com esse com esse decote aqui ó olha lá certinho e nesse aqui ó na limpeza a gente vai fazer a pence que é pra poder fazer a acomodação do seio ali então dá certinho você faz a limpeza da forma normal com a pence normal e a parte de fora com essas preguinhas aqui e fora isso a gente precisa da manga muito bem a manga é facílimo de fazer vou deixar já um papel dobrado aqui mas a gente vai interpretar a manguinha bem bonitinho peraí tô pegando a manga hein aqui pronto manga a manga ela tem frente e costas tá? na nossa base de manga ó costas e frente só que quando a gente faz uma manga com franzidinho na cabeça a gente não utiliza essa diferença de frente pras costas tá? então a gente vai pegar um papel deixa eu pegar deixa eu aproveitar um papel aqui ó vamos pegar aqui uma ponta né ó e a gente ainda não é a definitiva né então a gente vai só copiar ela ó presta atenção copiei isso agora você não pode errar tá ó copiei aí eu abro a manga e copio a parte mais baixa que seria a frente e agora eu vou trabalhar essa manga com uma linha central não vou trabalhar nem com a linha de costas nem com a linha de frente é uma linha que fica entre as duas tá? que a gente vai trabalhar por quê? porque a manga é franzida então essa diferença aqui só vai te dar trabalho e não vai fazer diferença na hora de você pregar lá o que foi que eu fiz na informação aqui do lado eu soltei um centímetro concorda comigo? você lembra disso? se eu não soltar um centímetro aqui a minha manga não vai bater nessa cava tá? porque a manga ela foi calculada pra bater até aqui então tudo que você fizer aqui você tem que fazer aqui então a gente precisa soltar aqui ó um centímetro pra poder bater com a cava tá? então soltei um centímetro vou fazer uma nova linha aqui soltando um centímetro segunda coisa a gente precisa calcular a altura né? o comprimento que está essa manga isso aí você faz com você mesma pega a fita métrica coloca no seu ombro e vê até onde está a altura eu coloquei aqui em mim agora tá? deu 20 centímetros então eu vou pegar aqui de cima pra baixo e vou colocar aqui 20 centímetros mas eu preciso de pelo menos um centímetro de bainha então eu vou colocar mais um centímetro aí agora eu vou pegar uma régua de esquadro qualquer régua de esquadro é essa é essa é qualquer régua que tem uma quina tá? e vou fazer aqui ó um esquadro o que é fazer esquadro gente? é colocar a régua na reta da dobra e riscar aqui então olha eu já achei a altura esse aqui não vai ser usado a minha manga vai ser desse tamanho o que que tá faltando agora? tá faltando o franzido da cabeça de manga ele não é um franzido exagerado ele não é um franzido daqueles que fica altinho assim sabe? que fica aquela aquela cabecinha de manga então ele é um franzido simples então a gente vai fazer assim ó nós vamos pegar a régua ou a fita métrica e vamos medir daqui da cabeça de manga até mais ou menos uns 10 centímetros vou marcar aqui ó daqui até aqui tem 10 centímetros que no caso é a metade da manga tá? então agora fica ligado pra você ver como é que é o negócio deixa eu ver se essa manguinha é levemente solta é um pouquinho soltinha vou fazer um risco soltando um pouquinho a boquinha da manga aqui tá? ó soltei um pouquinho porque eu acho que ela não é grudadinha no corpo não ela é mais soltinha então soltei um pouquinho aí agora você vai cortar essa manga pelo pontilhado que a gente fez no meio entre a frente e as costas ó vamos lá tá? agora sim agora a gente já tá com a manga agora a gente vai pegar o papel definitivo e nós vamos fazer a manga como que a gente faz pra abrir aqui franzido a gente faz uns dois ou três cortes até a barra da manga só que sem soltar lá embaixo ó tá? ela tá presa aí a gente vai definir quanto a gente vai botar de franzido a primeira parte da manga você já pode fixar aqui vamos fixar e agora vamos pensar se eu vou franzir esse pedaço aqui pra dez centímetros se eu quiser um franzido bem fechadinho eu dobro eu coloco mais dez centímetros eu faço um franzido bem apertado se eu quiser um franzido mediano eu coloco mais a metade cinquenta por cento aí de dez centímetros a metade é cinco aí entraria dois e meio nessa abertura e dois e meio nessa abertura o que eu acho que ficaria muito bom já é até bastante franzido tá? ó então eu vou medir aqui ó medir dois e meio ali aí eu trago aqui ó essa partezinha encosta ali e meço mais dois e meio aqui trago essa outra pontinha encosta ali o que que aconteceu aqui? eu eu coloquei pano eu acrescentei tecido aqui ó pra depois esse tecido franzir e voltar pra dez centímetros tá? então vamos copiar aqui a manga tá gostando? tá achando difícil? tá achando fácil? não deixe deixar seu comentário tá gente? seu comentário é muito importante pra nós porque quando você comenta quando você dá like o youtube entrega o nosso conteúdo pra mais pessoas tá? então é muito importante se você quiser impulsionar o nosso canal olha eu copiei e marquei aqui onde tava aquele pique que eu tinha medido antes pra dez centímetros tá? então agora eu vou tirar essa curvinha aqui permanece tá gente? porque se você fizer uma reta aqui vai dar um bico aqui depois então eu vou copiar ela aqui assim como ela tá vou copiar a lateral que eu já tinha definido ela e vou copiar a nova cabeça de manga fica tudo igual frente e costa tá ó isso aqui é um franzido simples tá gente? se você quiser fazer uma manga franzida com uma cabeça mais alta você vem aqui ó vou te explicar isso agora sim vou dar um pulo de gato pra você ó um bônus se você quiser que essa manga fique franzida e autona você acrescenta tecido aqui ó aí ela dá aquela cabeça sabe assim na curva do ombro mas não é o caso aqui aqui é um franzido simples então essa manga aqui agora sim vamos lá pra quanto que eu vou franzir desse pique até esse? quanto que eu tinha deixado ali feito o cálculo? dez centímetros de um lado então se eu for franzir os dois lados eu vou franzir pra vinte né dez desse lado e dez desse qual é o símbolo do franzido na modelagem? o símbolo do franzido é essa ondinha do mar ó tá então aqui eu boto a ondinha e escrevo para vinte centímetros então aqui eu vou franzir pra dez e aqui eu vou franzir pra dez vou colocar um pique no meio aqui que vai casar com esse pique aqui das costas olha tá aí quando eu for pregar a manga aqui ó vou pregar a manga vou franzir aqui até isso aqui casar aqui vai ficar uma manguinha franzidinha bem bonitinha vocês entenderam isso? tem alguma dúvida? dúvida nenhuma né então aqui ó nas costas a limpeza vai ser aqui pespontada você vai pregar e aí pelo lado direito você vai pespontar não deixa de pespontar não tá gente? senão a gente fica virando pra fora fica ridículo aqui vai fazer as preguinhas e vai pregar isso aqui depois vai pregar a manguinha e essa foi a blusa mais fácil que você já viu na sua vida pelo menos as que tem pregas essa é muito simples quero mandar um último beijo pra Maria do Carmo de Lauro de Freitas na Bahia muito obrigada pela sua companhia e até a próxima espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Tchau